Tipo, meta de Pix pra continuar a live, tá ligado? Então, tipo, o cara manda 10 reais, aumenta 20 minutos. Eu vou fazer ao contrário, mano. São 4 horas de live, então você manda o Pix e diminui. Eu já pensei nessa, hein? Essa aí eu já pensei, hein? É, vai diminuir. Então, tipo, se você mandar 20 reais, cai meia hora. Aí vai ser 4 horas e meia de live. Se você mandar mais 20, cai pra 4 horas. Até o momento que eu encerro. Bem-vindo. Não, eu sou o Ganga Bugra, gente. É um santo de hater que nós tentamos fazer a live. 5 minutos de live. Galera, é o seguinte, mano. A cada um real, diminui o tempo de live aí. Diminui um minuto, né? Um real um minuto, vai diminuir. É isso, vai estar lançada a novidade. Tá, é que não é, velho. Esse franquinha tava impressionante. Puta merda, eu acho que é uma Guinevere. Invadiram Blue, hein? Uma Guinevere. Ah, cara, eu vou ficar nível 2, eu dei isso rapidão, velho. Acho que sim. Você acha, Leonardo? Não, não, ele só pegou a info, só. Relaxa. O William tá... 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 O William... O William... O William tá... 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 Cara, eu vou te falar uma coisa. Ô, Zé, tu não pegou rotação nova, não, Zé? Ainda é engraçado ter memórias... Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô só de olho, Newby. Uau, essa época tem uma moda diferente. Tá bom, você não vai pular. Já pulou aqui, ó. Já estou pulo. Não dá, não dá, não dava pra virar, não tinha nada pra virar, não. Ele, eu tô ligado aqui, eu falo, pô, ele vai fazer alguma coisa, né? O cara pulou, foi embora e aí que não dá, não dá. Eu não tinha, eu não tinha o que fazer, não, ali, pô. Opa, você tá bom, Kufra? Ó, o William veio aqui, ó, usou o elástico e saiu, tá? O William tá aí na moita, Fabião. Vai dar de cara com o William, hein, Fabi... Tem flecha? Então, então flecha, pô, flecha lá. Entrega essa torre, entrega tudo. O menino é bom de urtis, ele é matoso, ele é matoso, ele é matoso. Vamos levar aqui, vamos levar aqui. Eu quero ir só recuperar a minha vidinha aqui. Cuidado com o pulo dela, tá, querido? Vamos levar lá, tá, tá, tá de boa. Vamos fazer o próximo ali, virar o wave ali pra não levar todos. Cuidado com o elástico do William, tá? Ah, ele levou. Ah, desceu o quê? O que que tem? Pô, dizem que o que não mata engorda, né? Depende. Tadinho do Fabi. Pô, rapidão, rapidão. Que louco, Fabi. Deixa não, velho. Que lá tá bem não vendo o build, mano. A build dele é afundando, né? É ele, velho. É afundando. Comenta com ataque de caça aí, meu amigo. Pra frente, pra frente. Ó, matei o William, hein? Peguei o William. Olha lá, fez a Bingola de novo no minimapa, velho. Pega o Guinevere. Desculpa, errei tudo, amigos. É do ADC. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ainda bem que a gente só tem um flash. Porque se tivesse dois, eu errava os dois. Congela essa torre aí, Nubi, vai. Tá de graça mesmo. Aí, garoto. Depois do ataque de caça... Chegou o William. Depois do ataque de... Desespero. Não vou aguentar esse William, não. Desespero. Depois já foi a defesa, Zé. O desespero é o rugido, dependendo da conta lá. Aí, é que eu acho que é desespero. Ó, vou botar a torre aqui. Pega aí, galera. O Zé, primeiro que termina o ataque de caça, aí nós pensa. Eu já terminei, amigão. Já terminei. Não, eu olhei e você ainda estava com o martelo de ira. Olha aí, amigão. Agora eu vi de novo, mas... Cala a boca, cala a boca. Para. Para, Scyther. Entendeu por que que o Bill dá desespero? Para o Scyther ficar desesperado. E a gente não vai precisar o Jubila trocar o nick dele para coqueiro 10, não sei, mano. Eu entendi essa zoeira, hein. Entendi. Uau, o que é que pensa? Uau. Impossível. Então, Scyther, agora que você entendeu que eu fecho o ataque de caça, o que eu faço? Porque eu já estou fazendo um item rápido. Amigão. Você faz o desespero. Desespero? Tá bom, desespero. É, pode fazer o desespero. É, para quem fizer. É, para quem já desistiu, perdeu a fé. Agnever, eu estou em mim aqui. Manda ele vir. Ainda tem ult aqui, bro. Ainda tem ult aqui, bro. Não vou aguentar não. Cadê você? O time, 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 time. Oi. Opa, boa música. O time, 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 time. É. Tá bom, tá bom. Eu preciso parar de tancar a torre. Estonei, tomou. Bora levar essa torre. Olha o meu boneco batendo na torre, ó. Mano, eu estou na aurora toda sem ter, velho. É o tal do sub que não... Mas eu acho que ela bem foi feita para virar suporte agora. Mas ela foi feita para esse tipo de TF mesmo. Ela não é esposa. Na verdade, ela só foi alterada para ganhar em cima da Frozen. É, também. Tem maldade? A última vez que eu olhei o freg do Nubi, ele estava 0,09. Ah, não. Eu não vou aguentar não. Eu fiz caquinha, fiz caquinha, fiz caquinha. Calma, amigão. Estou chegando. Obrigado, meu herói. Joguei para o alto. Tudo nosso, molecão. Ah, em combo de flash. Que delícia. Ele nem viu de onde veio. Tá dando recado, hein? Mas, filho, você acha que eu vou entrar na toa com essa vida? Às vezes eu penso. Não, quem tomou um bom jogo foi você. Não, foi você. Eu abri do Moita para essa DC incompetente. Olha lá, ó. Me dá isso aqui também. Me dá isso aqui também. Tu não tem habilidade? Não, mas o Ed é o olho, mano. Não, Ed é o joguinho. Ô, Zé. Não, o Guinevereiro é XP, pô. Ô, Zé, quer Deus limitar os meus passamentos? Calma, calma. É, gente, aqui eu não sei se dá muita coisa para a gente, não. Tipo, solei todo mundo. Mano, mas é assim, galera. É porque o Bozé está de marketing. Porque a play aqui foi linda. Três assistências, infelizmente. Mas eu peguei kill. Peguei a última kill só, mano. Quem roubou tudo foi o Wolver. Fui eu. Ô, Zé. Oi. Quer saber que na sua ultimate, quando você finalizar um inimigo, você vai aumentar 100% da sua velocidade de movimento e também você pode aumentar o seu dano em até 30% no máximo? Ah, não é por isso, Nubitube. Pois quando você abrir a ultimate, durante a animação da sua ultimate, você vai estar causando uma lentidão de 40% nos inimigos ou até 80% evitando a fogadeira que também vai estar congelando eles por um segundo e meio. Meu Deus, eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Antes de andar comigo, o César não pensava assim. Sim. O problema é que o César não executa, porque ele é podre. Eu não quero deixar um monstro. Tá bom. Eu tô fazendo meu papel de XP aqui. Autos nada. Me divertindo nos minions. Não vai entrar em mim, é que tá aqui. Vai não, vai não. Dá pra levar aqui, dá pra levar aqui, eu acho, hein, rapaziada. Eu estou tratando aqui pra vocês, tá? Abadabadaba era bom. Sou eu, Abadabadaba, agora. Boa, boa, nossa. Cara, esse congelamento tá muito bom, bolo. O Zé. Mas Zé, cadê você, Zé? Oi. Bate o carto nele, galera. O Zé tá tão cataruga, nós ganhando o jogo. Vinhando o jogo o quê, gente? Quer matar Guinevere aqui? Mano, eu tô 0-0-16, hein, família. Vai dar certo. E aí, Cássio? Bora. Ó, se liga no combas. Pode fazer também, bro. Ó o combas do flash. Ó, como é que vai o combas do flash, ó. Olha esse combas do flash, moleque. Um, dois, três, choquinho. Quando que uma aurora solava um paquita, hein? Nossa, solava. Antes do rework? Duvido. Não. É que só por via das dúvidas, qual foi o buff da Ixia mesmo? Da Ixia? O dano dela, da ult, parece que tá saindo. Igual a da 1, alguma coisa assim, bro. Tá bom. Só esse meu buff, né? O que importa. É. É igual meu boneco aqui, ó. Se você quiser receber o buff de... Dano com defesa. Eu levo o midi, tá, gente? Ô, calma aí. Oito minutos de vida, maluco. Não, 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 não. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Tem blue. Tem red. Eu vou dar recal. A gente faz o lord. O lord. Eu dei recal. Tem blue deles lá também, se vocês quiserem. Tem o nosso, né? Meu nome, pode pegar. Isso aí é falta de amor paterno. Pô, tô tentando pegar MVP pra fazer 20. Faz daí, Dano. Eu não uso isso, não. Só fui te ajudar mesmo. Eu vou pegar meu red. Segura. Tem gente aqui em cima, tá? Olha o Paqueta tentando farmar, tadinho. Joga pro alto. Nossa, eu nem sabia que você ia fazer isso aí, né, Paqueta? Vou ter... Eu vou ter flash em 5, relaxa. Flash em 2. A gente espera o lord, né, pra ser adulto, porque... Eu tô com flash. Vamos dar over, vamos dar over, vamos dar over. Então tá, vamos. Eu pego o Paquito, vem. Eu vou pegar o Paquito, vem. Peguei o Paquito, errei tudo. Vocês falaram pra dar over, eu só fui. Eu rendi. Eu rendi. Tá bom. Pode dar GG ou não é? Pode dar GG ou não? Falou? Tá bom, então. Segura, segura. Para de bater. Olha a quantidade de Minion, do nada, mano. Eu tenho uma ideia. E aí, o que vocês comeram hoje? Qual foi o ramo de vocês hoje? Se eu te contar, você não acredita. Eu não acredito. Não é possível, bumbum. Que mentira. Não é por nada não, mano. Agora peguei o Paquito e aí. Qual a lógica de um cara com 20 de QD? É ganhar de um cara com 23. Caralho. É, então. Porque... Eu tive todos, meu amigo. Tá, vai errado, tá? Participação é de um fight bem menor. Eu participei de 82. Mudou. Eu sei explicar isso aí, sabia? É porque... Eu sei explicar isso aí.